Olá pessoal, hoje aqui no Tudo.com nós vamos conversar sobre um assunto muito sério. Você já ouviu falar na trombose? É uma doença que vem atingindo muitas brasileiras, muitas pessoas também. E hoje aqui no nosso programa a gente vai conversar sobre o quadro Saúde. É um novo quadro aqui no nosso programa Tudo.com, no qual eu tenho o prazer de trazer uma convidada muito especial. Ela que passou por essa experiência e ela vai relatar um pouquinho. Eu não sabia que essa doença existia assim, né, tão de perto e é uma pessoa tão próxima aqui de mim e eu não sabia que ela tinha passado por esse problema e graças a Deus ela tem superado aí a cada dia. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho ela, a nossa querida Mabelle. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. É um prazer tê-la aqui no nosso programa para falar de um assunto bastante sério que vem atingindo aí não somente mulheres, né, os homens também. Mas primeiramente, Mabelle, você teve a trombose, mas você já sabia o que era a trombose? Não, nunca tinha ouvido falar. Não fazia a menor ideia do que se tratava. Aí você, quando você descobriu a doença, foi como? Qual foi o primeiro sintoma? O primeiro sintoma foi falta de ar. Eu senti muita falta de ar durante a semana e acreditei que era por conta do cansaço físico, trabalho, faculdade. Mas aí no domingo eu não conseguia andar dentro de casa com a falta de ar. Aí meu esposo me levou para o hospital. Aí quando chegou lá no hospital, ele me levou para o hospital UPA. E lá eles não tinham como fazer os procedimentos corretos para averiguar a doença. Então eles me encaminharam para um outro hospital para eu poder fazer o dople da perna. Aí eu fiz a dople e lá na dople acusou que eu estava com duas trombas. Meu Deus! E assim, quando a gente fala sobre essa doença, trombose, a gente pensa realmente que é para senhor, né, para pessoas mais idosas. Mas não, gente. Tem que tomar bastante cuidado. E a doença que a Mabeli adquiriu foi por causa de algo que eu não esperava também. Muitas meninas tomam aí o anticoncepcional. Isso é normal não só para evitar gravidez, mas também para regular a sua menstruação. Então você começou a tomar o anticoncepcional há quanto tempo? Eu tomei no mês de março e no mês de abril. No primeiro comprimido de maio foi quando eu não conseguia andar, porque eu não tinha esforço. Eu não conseguia, eu não tinha físico, né, para poder ir assim de um cômodo para o outro. Acabou totalmente com o meu físico, eu não conseguia andar. Aí foi quando eu corri para o hospital, na terceira cartela. Aí quando você chegou lá no médico, o que eles te perguntaram? Eles perguntaram, você bebe ou fuma? Eu falei, não, nunca bebi, nunca fumei. Então a segunda pergunta, você toma anticoncepcional? Aí eu falei, tomo. Então vamos fazer os procedimentos, os exames, porque tudo indica que pode ser a trombose. Meu Deus, você ficou muito assustada, Mavélia? Porque eu imagino como é difícil, é uma doença que você nunca tinha ouvido falar, assim como eu também. Eles te explicaram, explica aqui para a gente o que realmente é a trombose. A trombose é a coagulação do sangue. O sangue ele fica coagulado e o restante do sangue não consegue ultrapassar nas veias. Então quando ela está entupida, a sua perna incha. Meu Deus. Entendeu? E assim, o que acontece foi que eu fiquei muito assustada porque eles disseram que eu não poderia mais andar. Eu tive que ficar, a partir do momento que foi detectado a trombose, eu tinha que ficar deitada na cama com a perna para cima e não podia ir ao banheiro. Tinha que fazer tudo ali na cama. Então para mim foi um susto muito grande porque eu não esperava. Eu imaginei. Nunca imaginei uma coisa dessa acontecer comigo, a não ser quando eu tiver 80 anos. Mais nova, em vista do que eu estava passando, eu fiquei muito assustada. Mas foi muito sofrimento. Injeção na barriga todo dia para tomar o anticoagulante. Toda hora eles faziam o exame de sangue porque eles disseram que se deslocasse e fosse para o pulmão, eu ia ter uma embolia pulmonar e viria a óbito. Meu Deus. Então a trombose pode ir a óbito também? Isso, pode ir. Então assim, os primeiros sintomas, quando você sente qualquer dorzinha já, você sentiu atrás na sua perna. Eu senti na perna. Então qualquer dorzinha que você sentir algo diferente no seu corpo, procure um médico. Não se automedique. Você não auto se medicou não, né, Mabel? Sim, infelizmente. Fez. Infelizmente, é. Eu tomei o anticoncepcional por conta própria. Não fui no médico para ele me passar o anticoncepcional. Eu mesma fui lá na farmácia, conheci o nome, fui lá e comprei. E nisso aconteceu esse fato comigo. Isso também acontece com muitas meninas, né? Uma amiga fala assim para a outra, ah, eu tomo o anticoncepcional tal. É bom porque ele não engorda, ele não faz efeito colateral nenhum tal. Então toma também, amiga. Gente, o meu organismo é diferente da Mabel. O que vai ser bom para mim, talvez não seja bom para ela. Então tome muito cuidado com isso. Ela estava me contando aqui durante o intervalo, né, durante aqui os bastidores também, que ela começou a tomar esse anticoncepcional porque ela leu na internet. Não foi, Mabel? Conta aqui para a gente. Fui no Dr. Google e coloquei lá anticoncepcionais mais usados. Aí esse dizia que a pele ficava limpa, que não engordava. Então eu falei, vai ser esse meu amigo, né, quem é que não quer. Aí ia me prevenir de gravidez, ainda deixar com a pele bonita e ainda não ia me engordar. Então eu fui lá e comprei, mas foi assim, uma decepção muito grande com isso porque eu acho que a partir do momento que faz mal alguém, não deveria de vender nas farmácias. Tinha que ter sido com receita. E eles lá vendem sem receita, como que eu tomei três meses seguido, né, comecei o terceiro mês e fui para no hospital. Meu Deus do céu. Então muito cuidado, meninas. Você que toma aí o anticoncepcional. Se o médico te indicou, beleza, mas se ele não passou receita nenhuma, não vá por indicação de ninguém, principalmente internet. Eu sempre falo aqui no programa que a internet é uma ferramenta que você pode usar para o bem ou para o mal. Não procure medicamentos na internet, não procure aquelas receitinhas caseiras que podem te fazer bem. Como eu volto a falar, o que faz bem para mim, pode não fazer bem para o meu amigo ou para a minha amiga. Mabelle, e quanto tempo você está fazendo aí o tratamento já? Então, eu fiquei oito dias internada. Meu Deus. Mas fiquei imóvel na cama por um mês, 30 dias, sem poder sair da cama. Depois de 30 dias, pude passar a andar dentro de casa. No caso, eu fiquei dois meses sem poder fazer esforço. Já tem sete meses e ele falou, o médico, o doutor, disse que eu tenho que ficar um ano tomando anticoagulante. Todos os dias eu tomo anticoagulante. Mudou o que na sua vida, Mabelle, depois dessa doença? Mudou, porque eu não posso mais ir do ponto para casa sozinha, porque meu esposo tem que me buscar, porque quando eu chego em casa, se eu for caminhar muito, que é longe, caso do ponto, o meu pé fica muito inchado, fica bem inchado mesmo, minha perna fica toda inchada. Eu não posso comer qualquer coisa, mudou a dieta. Então, sua alimentação tem que ser regulada, regrada. Tem que ser regulada. O que você não pode comer, por exemplo? Refrigerante. Não pode tomar refrigerante. É, salgado, muito doce, entendeu? O médico cortou para poder evitar o ganho de peso, para a perna não ficar ainda mais pesada. Meu Deus do céu. Então, gente, isso é muito sério. Cuide para você não ir a óbito, pelo amor de Deus. A gente está trazendo aqui a Mabelle. É para te dar também esperança, que você pode se recuperar. Deus, ele deu inteligência para os médicos fazerem o quê? Cuidar da gente, né? Deu inteligência para eles nos medicarem. Então, por favor, cuide da sua saúde há quanto é tempo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E a sua família, Mabelle, quando descobriu a doença, como eles reagiram? Ficaram bem desesperados. Só conseguiam pensar no pior, né? Que como o médico dizia que eu estava em risco de ter uma embolia pulmonar e eu, por ter falta de ar, eles já achavam que eu estava com a embolia. Mas, graças a Deus, não era a falta de ar, era do cansaço mesmo da trombose. Então, eles ficaram bem, bastante preocupados. Bastante preocupados. Até a minha sobrinha, que era mais agarrada com o meu esposo, ficou mais agarrada comigo porque alguém falou perto dela que eu estava correndo risco de vida. Aí ela ficou bem sensível. Até hoje, ela está bastante agarrada comigo. Mas, graças a Deus, hoje esse risco não corre mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mabelle está aqui para dar o testemunho dela. também, porque ela se cuidou, entendeu, meninas? Não é só, ah, meu Deus, me cura. Sim, você tem que pedir Deus a cura também, mas você tem que correr atrás do seu tratamento, entendeu? Não fique dentro de casa achando que, ah, o milagre vai acontecer. Não, corra atrás do seu milagre também. Agora, Mabelle, você pode fazer exercícios físicos por enquanto também não? Não, ele agora, essa semana, liberou eu caminhar um pouco, mas quando eu cansar eu parar. Porque eu subo escada, eu fico com falta de ar, não consigo, assim, subir rápido. Eu tenho que subir a escada devagar. Entendi. E quais procedimentos, assim, que você agora tem que fazer? Não andar muito, repouso você tem que fazer também? Eu tenho que fazer repouso, mas assim, andar de avião, se for acima de seis horas, eu tenho que andar dentro do avião, não posso seguir a viagem sentada a viagem toda. Não posso ficar mais de uma hora sentada. Fez uma hora levantar, andar um pouquinho e depois voltar pra sentar. E agora, devido ao anticoncepcional, você pode tomar outro ou você não pode tomar nenhum mais? Nem eu posso tomar anticoncepcional, nem ninguém da minha família que o médico orientou. Por quê? Como aconteceu isso comigo, pode acontecer com qualquer mulher da minha família. Meu Deus, então é genético. É, provavelmente é genético. Na minha família, eu fui a primeira. Mas se aconteceu comigo, pode acontecer com outra pessoa. Caramba, então tá vendo, pessoal? Isso é bom saber também, é bom que as meninas da sua família agora já sabem também e não vão tomar o anticoncepcional, principalmente sem ajuda médica. Seria diferente se a Mabelle tivesse ido ao médico, né? Ele tivesse prescrito a receita, então seria totalmente diferente. Então, muito cuidado com isso. Mabelle, você agora, depois dessa experiência que você passou, você amadureceu mais? Como está a sua vida agora? Eu amadureci porque eu vi nos hospitais muita coisa triste, né? Ai, é verdade. Muitos idosos abandonados, as pessoas estão lá passando muita necessidade de médico, de remédio, não tem. E infelizmente, a gente tá ali vendo aquelas coisas, né? A gente não sabe quando... A gente sabe porque escuta falar que a saúde tá um caos, mas quando vê de perto é bem chocante. E a gente tem que dar mais valor pra nossa saúde, não é? A gente se preocupa com tantas coisas. Eu não estou falando aí pra você aí de casa que você não tem que se preocupar com o seu trabalho, com seus estudos, tem que sim. Mas sem a saúde, você não consegue ser uma pessoa bem sucedida em nada. Então é bom, assim, que a gente reflete. Eu acho que isso é bom pra gente refletir na nossa vida pra dar valor às pequenas coisas também. Eu tenho certeza que depois disso você deu mais valor na sua vida, não foi, Mabelle? Com certeza, com certeza. Porque você teve que também ficar um tempo afastada da empresa, né? Sim, fiz. Fiquei dois meses de licença. E foi difícil? Porque você sempre tava ali na ativa, né? Correndo de um lado pro outro. Foi difícil porque eu só acho que é imperativa, né? Não consigo ficar parada. Mas, deitada na cama, eu li quatro livros, vi todos os seriados, aprendi a fazer crochê pra poder ocupar o tempo. Porque você vê o tempo passar e não poder sair do lugar, né? É muito angustiante. E o seu marido te apoiou muito? Como ele reagiu durante isso? De primeira, ele ficou bem triste, né? Mas quando ele viu aquela tristeza passando pra mim, ele tentou ser o mais natural possível e me apoiou, né? Me ajudava, no caso, eu não podia fazer os deveres de casa, os afazeres, ele passou a fazer. Me ajudou dessa maneira que ele soube, porque ele também não podia entrar de licença, né? Aí, assim, a minha mãe ia lá em casa, a minha cunhada, alguém sempre tava revisando com ele. A família é essencial também nesse momento, né? Isso, é verdade. Eu sempre falo aqui que a família é a base de tudo. Então, dê valor para os seus pais, dê valor para a sua mãe, para os seus tios, porque é nesses momentos difíceis que eles estão também sempre do seu lado. Os amigos, cadê? Aí, nessa hora também, a gente vê quem são os nossos verdadeiros amigos. Agora, Mabelle, conta aqui pra mim. Eu sei que você também tem um trabalho à parte, né? Que você é blogueira e depois ela vai vir falar aqui no nosso programa sobre esse assunto. Esse lance de você ser blogueira, aconteceu nessa mesma época? Aconteceu. Por quê? Como eu não podia sair da cama, né? O meu aliado, meu amigo ali era a internet. Então, eu fiquei vendo muitos vídeos. E nisso, eu resolvi fazer um blog pra mim, um canal pra mim. Um canal que fala sobre meus cabelos. Mas por quê? Eu era loura, mas quando eu saí do hospital, eu saí muito abatida, fiquei muito pálida. Aí, você deixou mais pálida no louro, né? É, o louro me deixou mais pálida. Então, pra poder dar um contraste, eu fui e fiquei ruiva. Em casa mesmo, eu passei a tinta lá e fiquei ruiva. Aí, eu falei assim, nossa, eu mudei muito. Vou passar essa experiência pras pessoas. E agora, tudo que eu faço no meu cabelo, eu conto pras pessoas no meu blog. Não, e isso é maravilhoso, porque às vezes as meninas em casa não têm dinheiro pra ir num cabeleireiro devido à crise, né? As situações financeiras mesmo de muitas famílias dentro do nosso país é complicado. Então, é legal que você tenha esse contato com o público. E o bacana é que você, quando teve a sua doença, você não se deixou abater. Você teve forças pra acreditar que Deus poderia te curar. Muitas pessoas, quando passam por algum momento difícil, ou de doença, ou por outras situações que acontecem, elas se desanimam, elas ficam tristes e deixam de se abater. Mas você não fez essa escolha. Em nenhum momento eu aceitei ficar com trombose, ficar doente. O médico falou que a perna não iria ficar igual uma outra, mas eu não aceitei aquilo. E de jeito nenhum, eu dei a volta por cima e lutando cada dia pra poder ficar boa logo. Mesmo quando o médico dava um diagnóstico, ah, você ainda tá com a trombose, eu não, mas não diminuiu nada, eu tenho certeza que diminuiu. Eu não me intriguei. E isso mexeu um pouco na sua autoestima, Amabelle? Porque nós meninas somos bastante vaidosas, a gente gosta de estar bonita, apresentável e tal. Então, quando você viu assim a sua perna inchando, porque inchando, não é? Bastante. Depois eu vou até pedir algumas fotos pra gente colocar aqui pro pessoal ver. Você tem? Então, a gente vai passar aqui um pouquinho pra vocês verem. Então, quando você viu assim, a sua perna inchando, mexeu com você? Mexeu, porque o médico falou que eu nunca mais ia fazer academia. E é uma coisa que eu gosto muito. Ah, então você sempre gostou de cuidar do seu corpo, da sua aparência também. Só que agora eu já sei que não vou poder, assim, eu posso voltar pra academia, mas não agora, com o tempo. Mas a princípio, da forma que ficou, ele achou que eu não fosse reverter, que eu ia até sempre estar com a perna inchando. Aí ele falou que eu não poderia ir pra academia. Isso me deixou bem abalada. E cirurgia plástica, nem tão cedo, porque como tomou anticoagulante, se eu até arrancar um dente, o dentista não vai conseguir parar o sangue. Aí eu posso vir a óbito por causa disso, do sangue, da hemorragia de sangue. Então é muitos cuidados que você está tendo, não é? Isso, muitos cuidados. Agora a pergunta, você vai no médico de quanto e quanto tempo? Tem que ir pra fazer revisão, algo assim, desse tipo? Então, eu tiro sangue uma vez ao mês e eu mostro pra ele o exame de sangue pra poder saber se eu tô com tudo controlado. Mas a consulta com o cardiovascular é de dois em dois meses. De dois em dois meses, não é? Então, gente, tem como reverter o quadro. Vocês viram aí, graças a Deus, o exemplo da Mabelle. Agora, Mabelle, a sua perna foi desinchando aos poucos. Quanto tempo pra diminuir aquele caroço que deu? Então, na verdade, a perna, eu tive duas tromboses. Uma que foi na ilíaca e na veia femoral. Ela ficou toda inchada. Ela ficou por completo? Ficou por completo inchada. Meu Deus. Entendeu? Aí não ficou assim localizada numa parte só, ficou ela toda. Mesmo quando fez três meses, eu ainda não conseguia ver a diferença. Caramba! Agora, depois dos três meses, eu conseguia ver pouco. Calça jeans eu não posso usar porque ela não entra. Uma perna não entra na outra não. Porque ela ainda tá inchada. O médico disse que é um ano ainda pra poder desinchar. Agora, quando você toca assim, dói, Mabelle? Doía muito? Porque assim, a gente vê a aparência, né? Como é que fica inchada. Mas a minha curiosidade é dor. Você sentia muita dor? A dor é a pior dor que existe. Até pra ter filho, eu acho que não dói tanto. Porque é a sensação de queimação. Imagina você ligar um ferro e colocar ali o ferro quente em cima da tua perna. A dor não passava. Mesmo quando eles passavam o remédio, eu conseguia movimentar um pouco a perna na cama. Mas eu não conseguia ficar 100% sem dor. Gente! Agora sim, a minha dúvida também. Você podia passar algum creme? Eles passaram algo pra ir desinchando? Ou não? É só com o outro remédio? Só com o anticoagulante. Só isso? Só com o anticoagulante. Meu pai do céu. Mas graças a Deus, já superou isso. Hoje ela está aqui no nosso programa Tudo.com. Ela é blogueira, é produtora, está super estilosa. E com certeza, ela deu a volta por cima. E é um exemplo pra você aí de casa. Se você foi diagnosticada pelo médico que... Ah, não tem jeito pra sua vida. Ah, Carla. Eles falaram que me deram três meses de vida. Não acredite nessa palavra. Primeiramente, nós temos um Deus, que é o Deus do impossível. Então ele pode curar a sua vida. Segundo, faça o tratamento médico sim, corretinho, que nem a Mabelle fez. E você vai ver que Deus vai curar você e você vai dar a volta por cima também. Basta você acreditar e não se abater. Eu sei que é muito complicado, não é? No momento que você recebe uma notícia que você não está esperando assim na hora, aquilo mexe com você. Mas dê a volta por cima, meu irmão. Nosso Deus, ele é maior do que tudo e do que a todos também, tá bom? Mabelle, eu quero agradecer aqui a sua participação. Foi um prazer compartilhar a sua história aqui com a gente. E ver que você deu a volta por cima. Quero convidá-la aqui você novamente pra participar do nosso programa Tudo.com. Mas pra vir falar sobre o seu blog, tá bom? Tá bom, pode deixar, vem sim. E eu quero pedir os seus contatos, por favor. Então tá. O meu canal é Mabelle Monedeiro no YouTube e o meu blog é Madeixas Ruivas. Perfeito, então. Muito obrigada mais uma vez, tá bom? Tá, obrigada. E pessoal de casa, ó, um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Foco sempre na sua vida. E lembre-se, o seu Deus é o Deus do impossível, tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho